Olá, bom dia, que a graça de Deus esteja contigo e toda a sua família nesse dia. A meditação diária Falar com Deus de hoje, 28 de maio, tem como título Mãe, jamais se esqueça do Salvador. A mulher disse-lhe, eu sei que o Messias, que se chamou Cristo, vem. Quando ele vier, nos anunciará tudo. Jesus disse-lhe, eu o sou. Eu que falo contigo, João 4, 25 e 26. É essencial que você deposite sua confiança em Deus. Lamento que o lugar em que você mora tenha tão pouco estímulo religioso. Muitos lhe dirão palavras de simpatia, mas serão incapazes de trazer conforto ao coração anelante e faminto, que se encontra ferido e muito necessitado do bálsamo curador. Jamais esqueça que o seu Salvador vive, reina. Seu apego às promessas divinas precisa ser forte. Mestres humanos na fé cristã são poucos. Você, por certo, tem se sentido desencorajada e talvez tenha cedido à tentação de negligenciar seus deveres religiosos, evitando carregar a cruz da vida cristã. Talvez tenha consentido em ser guiada por princípios e sentimentos mundanos. Pode ser que haja negligenciada a oração e o confessar a Cristo. Se isso aconteceu, evite isso a todo custo. Lembre-se das palavras de Cristo. Sereis minhas testemunhas. Sua luz talvez tenha oscilado, mas graças a Deus ainda não é tarde demais, mesmo agora, para reconhecer as exigências que o Senhor tem sobre você. Você é propriedade de Jesus Cristo. Ele a comprou ao infinito preço de si mesmo. Você lhe pertence por criação e por redenção. Embora por vezes lhe tenha parecido incerta a esperança de um céu, deve saber em quem confiar. Sua esperança de alcançar o céu deve repousar unicamente nos méritos de Jesus Cristo. Você pode adquirir agora uma viva experiência nas coisas de Deus. Contemplando a Jesus pela fé, confiando em seus méritos, as dúvidas acerca de seu amor desaparecerão como a névoa diante do sol matutino. Amém. Que Deus possa continuar nos dando essa força que precisamos para continuarmos firmes ao seu lado e assim recebermos a coroa de sua mão. Oremos, querido Deus, obrigado, porque sabemos que o Senhor é um Salvador sempre presente, que está disposto a nos ajudar em meio às provas que formos passar. Queremos te pedir, Senhor, força vinda de Ti, para que possamos, em meio às provações, mesmo que nos sintamos sozinhos, levando a Tua mensagem em nosso lar, na nossa vida, em nossa vizinhança, que o Senhor possa estar conosco, nos dando essa força para continuarmos firmes. Queremos te pedir, Senhor, que ajude aquela pessoa que está um pouco desanimada, aquela mãe que tem seus filhos fora dos Teus caminhos, Senhor, queira dar a ela paciência, perseverança, que o Senhor prometeu que seus filhos voltarão. Dar-nos a Tua paz, um bom dia em Tua presença. Em nome de Jesus te pedimos. Amém. Amém.